Cadê o PVM Dimensão? Lopo, isso não nos pertence mais, foi o Sibério de acordo com os vazamentos que trouxemos aí algumas semanas atrás também né, referente aos vazamentos do servidor global, se é o PVP, Mili e PVE, nesse vídeo eu pretendo aí fazer minhas 3 plays no que eu estou gravando esse vídeo no sábado, mas antes de apresentar aqui as minhas derrotas ou vitórias, vamos ver o que que vai acontecer, eu gostaria de comentar com vocês referente ao próximo PVP, Mili, que esse deve ser também PVE, então vamos confirmar, falar né, PVE, Mili de aniversário que a gente deve enfrentar o bolo e tem muitos jogadores, muito assim, nossa gostaria do PVE, Mili esse mês de agosto para que a gente consiga recompensas né, do PVE, Mili para investir no Alône né, principalmente e os poucos que investiram no Cagarro também tem a oportunidade de investir no Cagarro, no Cagarro não adianta, é leite derramado chorar aí pelo Cagarro porque já foi, é esse que nós teremos, mas se olharmos as datas do próximo PVP, Mili, que eu acho que vai ser PVE, de acordo com o histórico né, da GT também, que eles sempre lançam em setembro, o PVE, Mili, ele vai acontecer exatamente dia 23 barra 24 de setembro, E se a gente pegar também o histórico de lançamento de personagens, que eu já trouxe aqui para vocês, o lançamento da Serafina, penúltima, antepenúltima né, ele aconteceu no dia 21, lembrando que o banner de SS barra X dura duas semanas, Então, daria para pegar se eles lançassem no dia 21, mas foi bem atípico a Serafina né, lançar a banner no final do mês, isso não acontece, porém, se a gente pegar aqui como referência a data da pasta, ela foi lançada no dia 14, e se pegarmos aqui também o, né, um cronograma aqui de setembro, Se o Alon, ele chegar nos duelos sagrados no dia 6, e o Jamiel ficaria aí no dia 13 né, nesse caso, e ele entrasse no banner dia 13, O banner dele só seria encerrado no dia 26, e caso ele seja lançado no dia 6, nos duelos sagrados e no banner no dia 13, Nós pegaríamos a primeira semana do PVM ali, que daria no dia 23 e no dia 24, de acordo com o cronograma né, Pode ser alterado? Pode, mas não foi alterado até o momento né, acredito que não deva ocorrer também essa alteração tão cedo, Mas enfim, se acontecer isso, deles lançarem no dia 6, poderemos pelo menos pegar as recompensas parcialmente do PVM ali, E tudo que a gente economizou de bilhetes aí, na nossa continha, para usar tudo no Alon, e para quem for investir no Alon também, Quem não for investir no Alon, vai pegar aqueles recursos e gastar em algum outro personagem futuro, o Acheronte por exemplo né, Que a gente não sabe se ele vai se tornar um personagem meta ou não, até o seu lançamento, eu achei o Acheronte até razoável né, Ele pode receber ainda Buffers, já que a gente só viu a versão dele 1.0 até o momento. O que restou para a gente agora é somente aguardar né, ver se o Alon vai ser inserido antecipadamente nos duelos sagrados, tá certo? Antes do dia 6, se acontecer dele ser inserido antes, aí flopou, mas o evento de aniversário normalmente é na segunda semana, Talvez tenha alguma preparação aí, fica aquele hype mesmo, para ver se o Alon vai ser inserido no dia 6, Seria, podemos dizer, a primeira semana, embora seria a segunda atualização que receberíamos aí no mês de... Não, é a primeira semana, que vai ter a atualização anterior dia 30 de agosto, aí a primeira semana dia 6. Então eu estou com essa expectativa, não quero criar boas expectativas que isso vai acontecer com vocês, Mas que se acontecer, que tem grande chance de acontecer, poderemos pegar aí o PVM Lee e aproveitar os recursos dele no Alon. O que a gente vai perder mesmo é 5 bilhetes, 5 bilhetes não, é 4 bilhetes da segunda semana. Esse aí vai ser o prejuízo, mas seria um prejuízo ainda maior para quem for investir no Alon no caso, Se ele for ser lançado antes do dia 6, mas o dia 6 é a semana que deve começar os eventos de aniversário do Global, tá certo? Então passado aí para vocês, vamos agora brincar um pouquinho aqui com o PVP Lee. Não esqueça aí que quem for esquipar também, comprar os seus bilhetes. Eu só vou usar aqui o meu 5 mesmo, o pablonzinho, e me desejei sorte, né galera? E vamos ver o que vai acontecer aqui. Todos os inimigos vão... Nossa, eu não li a regra ali. Acho que eles recebem buff de 20% quando elimina alguém, ou acho que é isso. Ok, o cara mudou a build ali igual eu também, só que a gente já começou aqui com a vantagem do Death Theros, passa na frente, aquela build ali, né, a gente tentar um ATK aqui, vamos ver se vai dar certo ou não. Eu acho que não, porque ele veio ali com o Camus, muita sacanagem o cara ter vindo com o Camus, mas já vamos neutralizar ali a nossa amidinha. Aqui eu acho que eu já perdi, né, mas vamos ver o que vai acontecer aí nessa luta. Como se eu só aumenta aqui. Se eu consigo dar um ATK em todo mundo. Vamos atrás aqui da Seraphina, deixa eu ver, acho que eu vou atrás da Seraphina. Eu posso usar a escatégia aqui do pular a vez do Aphrodite, tá? Que é o que eu devo fazer aqui pra não causar muito dano ali no Camus e ver se alguém vai tankar aqui do meu time. Eu quero só eliminar só a Seraphina mesmo e boa. Beleza, atacou, vamos ver se eu consigo eliminar aqui. Seria bom ativar a Roca, né, mas acho que a gente vai falecer pelo sangramento também. Ah, deve falecer pelo sangramento? Então, eu não vou esconder o Aphrodite. Ele tá até com o PV, até ok. Só que ele tem o Aphrodite dele também. Vou esconder aqui e perder a vez. Beleza, faleceu ali. E essa é a estratégia, né? Na hora que enfrenta o Camus, é muito counter dessa build um Camus. Beleza. Ai, o Defteros. Eu queria usar o Defteros pra acelerar aqui o Camus, mas infelizmente, muito hip nessa situação. Pô, mas olha só, velho. Se eu atacar o outro aqui... Tá difícil, né? Mas vamos lá, vamos atacar assim então. É, essa aqui, infelizmente, eu vou perder. É, vamos desistir aqui, porque essa aqui, infelizmente, hip total por causa de um Camus. Cara, olha só o Camus na build e você já perde. Agora a gente vai enfrentar aquele botzinho básico e vamos ver se ele vai aparecer também. Ok, contra o bot, a gente vai dar aquele bait, né? De apresentar o nosso time aqui, fodaço do chefe da legião. E boa, né? Pelo menos o bot veio aí pra garantir pelo menos uma vitória pra gente. E bora pra terceira faixa desse vídeo. Vamos ver se ele vai mudar o time? Não, aqui eu acho que eu tô... Não sei se eu vou pegar a vaquinha aqui, mas já conseguimos neutralizar o combinho dele aqui, né? Ou acho que eu vou pegar a vaquinha, galera? Né, porque essa build que o cara tá usando aqui, tá muito estranha. Vamos colocar aqui no Aldeba. Ou a minha June começou a jogar primeiro. Isso é muito loucura, a June jogar primeiro. Então pode buffar ali, porque a gente... Vai neutralizar ali o nosso inimigo aqui com a June. E já vamos dar aquela curada ainda por cima. Eu acho que eu vou fazer aquele OTKzinho na roda da 1. Vamos ver se isso vai acontecer. Inclusive eu já trouxe essa build aqui no canal, né? Da build de OTK com a Prodite Milo na roda da 1, né? Pra quem acompanha os vídeos de PVP aí, já deve ter visto... Essa temática de dar OTK na roda da 1, ó. Gerou nenhuma energia. A galera tá gerando energia demais. Ela gerou duas energias, então o Milo já vai... Ficar monstro aqui, cara. Vamos eliminar a Luna dele aqui. Ele tá muito neutralizado, esse inimigo. Não gerou mais um de energia. Então aqui, vamos lá. 1. É porque eu faço isso pra ir rápido, né? Porque demora pra caramba. 2. Gerou mais um ainda. 3. 4. 5. Já paro aqui. 6. E aí vamos dar 12 ataques. Pronto. Né? Vencemos. Agora só esperar o Suwenda mesmo do inimigo. É, não sei. Eu acho que eu peguei vaquinha. Vocês acham que eu peguei vaquinha? Vamos ver aí como que tá o level do nosso inimigo. É, ele é o level 70, né? E é isso. Então conseguimos aí a nossa segunda vitória. Já fiz aí as minhas 3 diárias também, né? Pra garantir aquela premiação aqui. E é isso. Pra quem acompanha o canal, tá ligado? Que eu sempre faço 3. Amanhã, se eu não conseguir vencer todas. Se eu conseguir pelo menos fechar as missões das 3. Eu guardo pra próxima semana. Não sei se vai virar vídeo. Mas, pelo menos, tá aqui pra vocês o PvP Melee. E também, né? Essa especulação minha que pode acontecer. Do Alone estar sim. Entre o banner do... O banner do Alone estar no PvE Melee de aniversário. Tá certo? E espero que isso aconteça. Mas, se vocês acham que isso não vai acontecer. Deixem aí nos comentários. Lembrando que o Akeronte vai ser lançado. Ainda a gente não sabe como vai ser sua versão final. Apenas o conceito do personagem ainda no servidor de teste. Mas, se vocês ainda querem acumular algum recurso pra ele. Já fica ligado, né? Ele aí tá com um hype até razoável aí pela comunidade. E vou deixar aí também o Nem Play Responde de ontem. Pra quem não viu. Fica aí caso vocês estejam mais de boas e notificado por esse vídeo. E se quiser participar, tá lá na aba comunidade também. Pra você participar do próximo Nem Play Responde aqui do canal. E é isso galera. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho